Bom gente, também estou aqui com o Arouldo Mota, participou do evento 30 mil metros de pavimentação asfáltica para o município de Itapajé. Nelson Martins, prefeito agora de Caetano, secretário Mauro, muitos convidados e o Arouldo estava aqui prestigiando. Arouldo, a importância do sinalismo para o município de Itapajé. Bom dia a todos, bom dia amigo Jorge, papo reto. É de importância extraordinária, como tão bem dito o secretário Nelson, ele é um programa que ele é independente, estando no estado do Ceará ele vai ser contemplado, depende da população e por conta da população é a metragem que virá. Então esse é um periódico, a gente espera e ele é muito bem feito, o sinalismo não é só a pavimentação asfáltica, ele também contempla a sinalização, contempla toda uma estrutura que vai ter. E cada vez as coisas melhorando mais, eu vim e fiquei muito feliz porque finalmente nós fomos contemplados, eu acho que cada coisa é no seu tempo, as pessoas ficavam até a se perguntar por que não antes, por que outros municípios antes, mas é assim que acontecem as coisas, a gente tem que saber que isso acontece. Eu fiquei muito feliz por a gente estar presente, por nós no município de Itapajé ser contemplado, porque com certeza vai ficar melhor a questão do IV das pessoas, a questão do direito de transitar com igualdade e com qualidade, então é sem sombra de dúvida, muito importante para o município de Itapajé a questão do sinalismo. Mas o que eu fiquei também ainda muito satisfeito e eu vim aqui também para fazer isso foi agradecer ao secretário Nelson, a torre repetidor de telefonia celular que foi instalada lá no distrito, no povoado de Camará, instalada ainda não está funcionando, mas já está fisicamente concluída e a gente veio fazer esse agradecimento e também agradecer na questão da melhoria da curva do Samuel, que foi uma batalha da gente, a gente que está no Camará e passa por esse trecho e que a gente vê os acidentes que acontecem semanalmente, mensalmente, esses acidentes e a gente fez essa reivindicação, a gente travou uma batalha na Câmara para essa melhoria e finalmente esse recurso saiu, já foi contemplado e aí vai ser redimensionada a questão da curva para fazer com que melhore o acesso e as pessoas não possam perder tantas vidas e possam ter tanta dificuldade para ter esse acesso aqui de Itapajé ao povoado de Camará.